Foi preso o homem que causou danos ao quartel da Polícia Militar no distrito de Cachoeira Escura, em Belo Oriente. No local, uma equipe de policiais encontrou o suspeito muito agitado com sinais visíveis de embriaguez. É o que diz a polícia, né? Ele danificou janelas persianas e a porta. É ela, mania, e é corajoso, hein? O homem não tem passagem pela polícia e, aparentemente, não apresentava motivação para o crime, né? Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patinga. A polícia está dizendo que pode ser que esteja embriagado ou tenha usado o remédio errado, né? Pode ter usado o remédio errado. Porque, você já viu isso, Jarão? A pessoa ir lá agredir, sei lá, chutar, danificar, quebrar. Um negócio que é da polícia, você já viu isso, Jarão? Nós mostramos aqui numa viatura um dia, né? Tem que ser muito corajoso, né? Não, aí a polícia vai mandar para exame, claro, para saber o que é, se é embriaguez mesmo de álcool ou ultra substância, vai saber, né? É, é... Tak поэтому... É, é E aí